Oi, gente, tudo bem? Então, como prometido, segue aí a aula do capítulo 23, que são os animais. Esse capítulo vai falar para a gente das diferenças entre os animais, como cada um se alimenta, o seu desenvolvimento no geral. Ele começa mostrando para a gente aqui um animal aquático, a gente tem aí um peixe espada, é o peixe agulhão, como o nome dele, né? Também conhecido como marlin. Ele alcança 110 quilômetros por hora ao fugir de um predador ou perseguir peixes menores que ele se alimenta. Aqui do outro lado, nós temos um falcão peregrino. Ele é uma ave de rapina, habita diversas regiões do mundo e é o animal mais veloz do planeta. Ele consegue atingir 320 quilômetros por hora ao mergulhar no solo em direção aí de uma caça. Ele é carnívoro. E embaixo aqui, o guepardo, né? Ele é considerado o animal mais veloz do ambiente terrestre, atingindo aí cerca de 115 quilômetros por hora em uma caçada. Ele vive no norte e no leste do continente africano, em ambientes como as savanas. Ele não é um animal aqui do Brasil, portanto. Bom, começamos aí com as características dos animais. Então, nós vamos falar do reino animal. E nesse reino, são compreendidas algumas características. O reino animal, ou metazoa, como ele pode ser chamado também, inclui seres vivos de modo geral, todos os animais. Nós vamos diferenciar os animais de acordo com características que eles possuem. Existem animais que são muitos diferentes aí uns dos outros e que podem confundir a nossa percepção, como é o caso aí das esponjas do mar. A esponja, tipo Bob Esponja, ele é um animal. E aqui nós temos uma esponja marinha. Então, pode não parecer, mas é um animal. Após estudar aí com maior profundidade, os cientistas identificaram aí algumas características comuns. A organização celular. Ou seja, os animais, eles são formados por grupos de células que cada célula tem uma função diferente. Eles são eucariontes, tudo que nós já vimos anteriormente, hein? Ou seja, as células possuem núcleo organizado, o qual contém o material genético. E eles têm nutrição heterotrófica, ou seja, não produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Eles vão se alimentar de outros seres vivos. Mais de um milhão de espécies já foram descritas aí pelos cientistas. E estima-se que existam ainda mais seis milhões de espécies que ainda não foram descobertas. Os animais que possuem coluna vertebral, como nós, pertencem aí ao grupo dos vertebrados. E correspondem a menos de 5% de todas as espécies de animais já descritas. Já os 95% restante são animais que não possuem coluna vertebral e pertencem, portanto, ao grupo dos invertebrados. E aí, nós temos aqui dois animais diferentes, porém, com algumas semelhanças. Nós temos aqui um tatu e aqui um besouro. A semelhança é que eles possuem olhos e patas, tanto o tatu como o besouro. O tatu possui pelos por todo o seu corpo, orelhas e quatro patas, enquanto o besouro possui antenas e seis patas, três de cada lado. Além disso, o besouro possui asa. Os dois são animais. O que diferencia é que um é invertebrado, o besouro, e o outro é vertebrado. Todas as formas de vida evoluíram a partir de formas unicelulares, e que significou o aumento no tamanho dos corpos, obviamente. No caso dos animais, também ocorreu a evolução de uma variedade de estruturas de suporte e mecanismos de locomoção. A maior parte dos animais apresentam algum tipo de esqueleto com funções de manter o formato do corpo e dar suporte e apoio para a contração dos músculos. Isso, a maioria dos animais. Vamos falar agora dos invertebrados. Os animais que são invertebrados, que não se locomovem, eles recebem o nome de céssio. Os poríferos, que são as esponjas do mar, como o Bob Esponja, eles são animais césseis. Eles vão viver sempre apoiados aí em rochas ou em outro substrato junto ao fundo do mar. Eles são seres que possuem um esqueleto interno, que mantém o formato do corpo deles bastante rígido, dando aí sustentação para o corpo deles. Esse esqueleto vai ser formado por uma rede de silica e cálcio, e são produzidos pelas próprias células corporais. Essas estruturas minerais recebem o nome de espículas e podem possuir diversos formatos. Após a morte do animal, o esqueleto mineral muitas vezes permanece mantendo o formato da esponja. Aqui nessas imagens do lado, nós temos o esqueleto de uma esponja. Lembra da esponja que estava aqui? Ela morreu, obviamente. Aqui nós temos o esqueleto dela. Então, ele mantém a estrutura. Esse é o esqueleto, perde toda a coloração, fica esbrançado. O esqueleto desses animais, como eu falei, ele vai ser formato por carbonato de cálcio, colágeno e silica. Tudo bem? Aqui embaixo, nós temos o grupo dos quinidários, que também são seres invertebrados. Os quinidários, eles possuem representantes césseis, como a anêmona do mar. Lembra lá do desenho, Procurando Nemo? Que o Nemo, junto com seu pai, vivem numa anêmona. Então, é um ser césseo. É um animal também. E nós temos também as medusas, que são quinidários de vida livre, silocomovem, como, por exemplo, a água viva. Então, tanto as anêmonas como as águas vivas são exemplos de animais do grupo dos quinidários invertebrados. As anêmonas são chamadas de césseis, que não silocomovem, recebem o nome de pólipos. E as águas vivas, que silocomovem, são chamadas de medusas. O esqueleto está presente em algumas espécies, não em todas, no grupo dos quinidários. E ele vai ser formado por calcário. A maioria das espécies de quinidários são pólipos, e corresponde a uma fase da vida desses indivíduos. Após viverem fixos por um período, a outra fase de vida dos quinidários é a medusoide. Ou seja, ele vive uma fase fixo e outra fase silocomovendo. Isso acontece com as águas vivas. Então, ela tem o que nós chamamos de alternância de gerações. Ela se reproduz das duas maneiras. Então, após viverem fixos por um período, a outra fase é chamada de medusoide, quando eles conseguem silocomover. Na fase medusoide, esses animais possuem uma estrutura mais flexível, e ela é mantida por um conjunto de músculos circulares e longitudinais, que se contraem de maneira coordenada, gerando um jato de água que movimenta o animal, que é chamado de propulsão. Então, eles têm um movimento por jato de água, que é dessa parte aqui, para cima ou para baixo, depende da direção que ele está. Então, a água viva tem o seu corpo formado por mais de 90% de água, por isso que ela recebe esse nome. É 95% do corpo dela formado de água. Então, o corpo dela é bem gelatinoso. Continuando, nós temos aqui no grupo dos plateumintos. São vermes achatados. Eles possuem uma pequena parte... Uma pequena parte desse grupo possui um elemento esquelético. Os demais, eles vão se locomover através da musculatura que está associada aí ao corpo deles. Por dentro do corpo deles, nós vamos ter líquidos que vão preencher e dar suporte à ação dos músculos, formando uma estrutura que é chamada de esqueleto hidrostático. Aqui nós temos um exemplo desse plateuminto. Ele não dá o nome desse verme. Aqui embaixo, nós temos... Aqui embaixo, nós temos...